Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro E pessoal, o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa aqui é a maior corretora de criptomoedas do mundo E usando o nosso link para se cadastrar você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade E o segundo link é referente ao robô de operações que eu utilizo que trabalha na Binance Então bora lá meus amigos, hoje vamos falar de uma coisa que de fato não me agrada muito e não vai agradar a grande parte do mercado Por que? Um problema que tenha ligação com a Binance não é um problema só da Binance, é um problema do mercado como um todo Porque a Binance é a maior do mercado das criptomoedas, então por consequência isso abala todo mundo Então bora lá, eu vou compartilhar aqui a matéria que saiu no olhar digital Um invasor conseguiu roubar 80 milhões de dólares em criptomoedas por meio de uma exploração do protocolo de finanças descentralizadas O caso, considerado o maior ataque hacker até aqui de 2022, daqui é meio fud, né? Porque é maior de 2022, né? Poxa Maior de 2022, né? Tá bom Ocorreu na quinta O culpado foi uma falha de segurança encontrada na Xbride Uma ferramenta que funciona como uma espécie de ponte virtual nas negociações feitas através da blockchain, da Binance e a Binance Smart Chain Após o ataque, o valor do token nativo do projeto, a Kubit XETH, despingou Nas últimas 24 horas o preço caiu mais de 35% E claro, teve variações mais bruscas É que justamente eu peguei uma matéria que foi publicada no dia da invasão Na verdade no dia que foi publicada a nota, enfim, então a variação tá maior que isso Em resposta, a Kubit Finance publicou uma postagem em seu blog com uma análise detalhada sobre o ataque E segundo o perfil da Kubit no Twitter, sua equipe deseja entrar em contato com o invasor Que, segundo The Crypt, usou o dinheiro como garantia para oferecer empréstimos A ideia é oferecer uma recompensa máxima em troca de informações que possibilitaram o ataque Uma forma encontrada para minimizar o efeito do problema e, ao mesmo tempo, evitar novas invasões Então, meus amigos, o que eu tenho pra falar pra vocês aqui é o seguinte Quem tava... Ah, é óbvio, é óbvio, eu sei, mas muitas vezes só se torna óbvio Porque alguém falou sobre isso, né? Ninguém falou, não é óbvio Então, quem tava comprado, quem tava holdado aqui na moeda do projeto Enfim, se lascou bonito e eu vou dizer o porquê pra vocês, tá? O que tá escrito aqui, uma das coisas que tá escrito aqui é Que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Então, normalmente, o que vem escrito na Bíblia é algo que te propicia ter uma proximidade com o Criador dos Céus da Terra E tudo Mas, normalmente, quando você não segue as orientações que estão ali Você tende a se lascar, você tende a quebrar a cara, né? Tanto é que jejum nunca foi um negócio positivo Né? E agora, recentemente, os artistas de Hollywood, Vale do Silício, tudo faz jejum intermitente uma vez por semana, né? Ah, olha só onde falava de jejum, né? Tá bom Ah, foi descoberto que existe um grau de toxicidade em relação a vários animais Que, justamente, no Velho Testamento, falavam pras pessoas não comerem, né? É, então, aqui fala, no Velho Testamento, por exemplo, pra pessoa não comer porco Porco E o que acontece? É... Quando você vai fazer uma tatuagem O cara chega e fala, olha É... Melhor você não comer porco porque vai atrapalhar na cicatrização e tudo mais Quando você faz uma cirurgia Olha, melhor não comer porco porque vai atrapalhar na sua recuperação e tudo mais Então, assim É... Não tem como seguir tudo que tá aqui Mas, ao mesmo tempo, quando você não segue Você se lasca em relação a algumas coisas, né? E é justamente isso que acontece O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males Então, quando a gente começa a empregar o amor É... Em algo que não deveria ter o seu amor Você acaba se quebrando Então... A gente vê galera que foi full comprado nisso daqui O cara rodou uma pauleira desse valor aqui e se lascou Tem muita gente que me critica Pô, Marcos, você fez um vídeo falando dos ativos que você trabalha E você trabalha com 17 criptoativos Vai se lascar, né? Então, aí que tá É... A diversificação, pra mim, é a chave pra gente trabalhar no mercado financeiro No mercado das criptomoedas, principalmente Né? Porque, a todo momento, a gente vê o melhor projeto do mundo quebrando O melhor projeto do mundo sumindo Né? Quem diria o CryptoCars, né? Tinha lucros aí, praticamente exorbitantes Lucros gigantescos E, no fim das contas, sumiu no mapa Os desenvolvedores fugiram A gente vê um projeto que é ligado É... A Binance Oh, Binance, maior corretora de criptomoedas do mundo Deu problema Né? Tudo bem, os caras vão corrigir isso daí Vai melhorar tudo Quando o mercado virar pra subir É... Isso daí vai subir junto e tal Mas o pessoal se quebrou, né? Então, beleza A maior parte do... 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 Mas... Ao mesmo tempo eu tô diversificando, sim Então, as pessoas acabam colocando amor É... Em um projeto Começam a colocar sentimento no mercado Quando o mercado sobe ele fica feliz Quando o mercado cai ele fica triste E, por conta disso, a gente vê muita gente quebrando a cara Então você vê a galera das meme coins aí Defendendo avidamente Ah... Nossa A Shibinu é lua Shibinu, Shibinu, Shibinu Cara Eu não tô falando que o projeto Shibinu Seja uma coisa ruim Né? Eu só não trabalho porque eu enxerguei Projetos muito melhores E o meu capital Não é tão grande A ponto de eu diversificar Até chegar Na classificação Do que eu considero Da Shibinu A Shibinu, ela não Não se propõe a fazer muita coisa Mas ao mesmo tempo Ela entrega aquilo que ela se propõe Então o Shibinu Não considero ser um golpe Mas ao mesmo tempo eu não considero ser O projeto que vai Que vai revolucionar o mundo Vai mudar o mundo Né? É algo que eu vejo como, por exemplo, o Bitcoin O projeto do Bitcoin mudou o mundo Mudou muitas coisas no mundo A Avalanche Se ela cair No investidor institucional Como eu acredito que vai cair Ela vai mudar o mundo O Ethereum Né? Mudou No seu devido tempo e tudo mais Contratos inteligentes E tal Cardano Teve seu tempo e tudo mais Né? E tal E eu acredito que ainda vai subir Embora não Não bata mais aquela métrica inicial Que a gente pensava dos 20 dólares Mas O que acontece é Se a gente emprega o nosso sentimento E a gente A gente acaba ficando cego diante do mercado Então a gente tem que sempre analisar tudo friamente E diversificar o máximo possível Em relação a Binance, né? Ah, você fica defendendo a Binance Você gosta da Binance Não sei o que Olha Eu participei do podcast com eles recentemente E, cara Todo mundo que eu conversei da Binance Foram pessoas São pessoas sensacionais Pessoas que são agradáveis de você conversar Eu ainda não conversei com ninguém que trabalha na Binance E o cara chega assim Sei lá Não bateu, tá ligado? São pessoas legais pra caramba Ou no mínimo fingiram muito bem Então Em relação às pessoas Eu gosto pra caramba da galera da Binance Em relação à empresa Eu não digo pra vocês Ah, eu gosto da Binance Não Simplesmente a Binance é a melhor opção que a gente tem hoje Né? Em questão de volume Em questão de opções de investimento Em questão de trade Em várias outras coisas Né? Então assim Quando é pra te criticar A gente critica Por exemplo A questão do suporte da Binance Eu penso que Talvez eles tenham alguns pontos a melhorar Em relação a isso Mas no contexto geral É a melhor empresa que a gente tem pra trabalhar hoje Então eu acredito que Cara É... Ainda assim Vou continuar trabalhando com a Binance do meu jeito É... Isso daqui foi um hack Em um De um monte de Projetos e Ações que a Binance tem Não é bom que isso aconteça Nem pra Binance Nem pro mercado Mas no contexto geral Isso pra mim não É... Não abala É... Não me abala de jeito nenhum Porque a Binance continua Trabalhando do meu jeito Funcionando do meu jeito E no dia que surgir uma outra corretora melhor Eu vou falar A Binance Valeu aí Por tudo que A gente É... Por tudo que Todo dinheiro que eu consigo movimentar Né? Na sua plataforma e tudo Mas agora eu tô indo pra essa Porque essa daqui ofereceu condições melhores E ponto, né? A Binance não me paga Pra falar a respeito dela Ou pra defendê-la Ou pra atacar ela Enfim Não paga O que eu tenho o link de referência lá Que quando alguém entra E faz trade Eu ganho centavos de centavos Alguma coisa assim E... É isso, né? Então, pessoal O hack aí aconteceu A situação do mercado financeiro Não tá muito boa E muito obrigado Por ter assistido esse vídeo Até mais